Chá para baixar a glicose. Será que isso realmente funciona? Vamos descobrir nesse vídeo? Vem comigo! E aí, gente! Chuchu, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ulisses Veloso, escritor do site Emagrecerto e do site Fala Sério Diabetes. Sou estudante de nutrição, um apaixonado por nutrição, alimentação saudável e também pelo controle do diabetes e controle do colesterol. Várias pessoas têm colocado aqui nos comentários do vídeo, nos comentários também dos nossos sites, perguntando a respeito dos chás para baixar a glicose, se realmente funcionam. E eu fiz várias pesquisas e vou apresentar para vocês três chás que realmente foram comprovados cientificamente que ajudam a baixar a glicose. Fica até o final desse vídeo que tem informações muito importantes para vocês. Vem comigo! Um dos chás que eu gostaria de falar para vocês é o chá da folha de amora. Vários estudos foram feitos a respeito do chá de amora, da folha de amora, e realmente foi comprovado que ele ajuda a baixar a glicose e diminuir a absorção de carboidratos pelo intestino. Bom, foram dois estudos que realmente comprovaram que tomar o chá de folha de amora diminui a glicose no sangue. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as fontes desses dois estudos. Um estudo feito de três meses em pessoas com diabetes tipo 2 que tomaram mil miligramas do chá de folha de amora três vezes ao dia, junto com as refeições, tiveram uma redução significativa na glicose no sangue, principalmente após as refeições. Isso em comparação com o grupo que tomou o placebo. O segundo chá, também é bem fácil de encontrar, é o chá da folha de goiaba. Um estudo feito observou que o chá das folhas de goiaba diminuiu a glicose também após as refeições, e esses efeitos duraram até duas horas depois. Um estudo feito com diabéticos tipo 2 descobriu que beber chá de folha de goiaba reduziu a glicose no sangue após a refeição em mais de 10%. Então, realmente, é comprovado. A redução também não é muito alta. Vocês não devem parar de tomar a medicação que vocês tomam regularmente, prescrita pelo médico de vocês, mas podem tomar o chá e observar. Depois de tomar o chá, após a refeição, faz o teste com o glicosímetro e vê se houve realmente uma redução na sua glicose. O terceiro chá que eu gostaria de falar para vocês é o chá da folha de graviola. Muito tem se falado, é muito comum se falar a respeito do chá da folha de graviola para baixar a glicose. E eu pesquisei a respeito e, realmente, estudos realizados no Japão descobriram que o chá da folha de graviola ajuda não só a baixar a glicose, mas também o colesterol, os triglicerídeos e reduz o endurecimento das artérias, que é causado pelo colesterol alto, chamado de arterosclerose. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os estudos científicos que comprovam a eficácia desses chás e gostaria de ressaltar que todos esses chás são produtos naturais que vocês devem fazer o teste de glicose depois de tomar o chá, depois de fazer a refeição e que não deixem de tomar a medicação que foi prescrita pelo médico, seja insulina, seja metformina, o que o médico prescreveu para vocês. Ok? E aí, gente? Gostaram do vídeo? Dá aquele like, assina o canal para que eu possa mandar novos vídeos para vocês, para que vocês recebam novos vídeos, para que eu possa continuar ajudando vocês com mais informações, sempre baseado em artigos científicos. Ok? Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas que também tenham diabetes e sofram com colesterol alto. Ok? Obrigado! Um abraço, hein? Ah, já ia me esquecendo. Aproveita e baixa gratuitamente o e-book com 25 alimentos para diabéticos. É só clicar na descrição do vídeo aqui, preencher um cadastro rapidinho e você vai receber no seu e-mail um link para você baixar o seu e-book. Ok? Ok? E aí E aí E aí E aí E aí